A Oralcim tem um convite super especial para você. Que tal mudar a sua história? E ao invés de falar, era uma vez, agora chegou a minha vez. Bacana isso, não é, doutor? Bacana sim, Carmen. A gente está num momento muito bom na Oralcim, em que a gente gosta de mostrar para que a gente veio. Escrever história para nós de muita gente é uma satisfação. A gente percebe que diariamente as avaliações que a gente faz, as histórias que a gente ouve, pessoas que passaram por uma odontologia antigamente de 20, 30, 40 anos atrás, é difícil e a gente converter todo o processo. Isso é maravilhoso. Então, hoje a gente fica muito feliz de poder justamente isso, né? Conceder e poder levar, tornar viável um tratamento com implantes para muita gente que, até hoje, às vezes, acha que não alcança. Isso não tem idade, não é, doutor? Porque eu acho que sempre é a hora de tu recomeçar, de tu ficar com mais alegria perante a vida, não é? E eu acho que os dentes, o sorriso, eles, às vezes, nos impedem de muitas coisas. Quantas pessoas com esses tratamentos mais antigos, que o senhor falou, não sorriem por muito tempo, não têm uma mastigação adequada, não é? E perdem tantas coisas. Deixo de aproveitar a vida, né? Eu tenho casos na minha família, minha avó, minha sogra, minha mãe, fizeram um tratamento comigo também. Então, a gente percebia, e elas passavam justamente por esse problema, né? E de se privar, às vezes, até de festas. Sim, o convívio social fica completamente prejudicado, né? Exatamente. Às vezes, é por uma simples questão de estética, de aparência. Outro fator é o caso de, é o fato de estar usando uma prótese móvel, uma dentadura, que não para na boca. Não se sente seguro? Não se sente seguro. E a gente converte isso. A gente traz hoje, através dos implantes dentários, um tratamento muito mais inovador, muito mais moderno, muito mais fácil e que resolve de uma forma definitiva esse problema. Então, resumindo, volta a ter os ex-fixos, volta a sorrir com tranquilidade, pode mastigar com segurança, ter muito mais conforto, não tem mais nada saindo da boca, não é mais uma prótese móvel, é uma prótese fixa, muito mais resistente. Então, todo esse conceito a gente traz através do tratamento de implantes dentários, também baseado no conceito de imunotologia integral. Claro. Claro, o paciente vem para a nossa clínica, a primeira coisa é nós conversarmos sobre a necessidade dele. Mas uma das características da Oralcim é o fato de ser a número um em implantes dentários no Brasil e agora até da América Latina. Na América Latina, a nossa rede hoje conta com 100 unidades no Brasil inteiro, somos a maior em implantes dentários no Brasil e na América Latina, somos quem mais faz implantes hoje no Brasil. Mas aí, qual é a história do implante, doutor, para quem não conhece, não sabe o que é implante dentário? Bom, implante dentário já existe há muitos anos, né? Para você ter uma ideia, ele começou lá na Suécia, lá na Europa, com o professor Brennemark, que inclusive criou um instituto, Brennemark, em São Paulo. Faleceu no ano passado. Mas nos anos de 1960, aproximadamente, para você ter uma ideia. Desde 1960. 1960, que se concebeu a primeira ideia do implante dentário, este que nós conhecemos hoje, que era feito com implante, que ele pós-integra, todo o processo começou nessa época. Claro, houve um processo de evolução. Hoje a gente tem implantes aí que cicatrizam em 20 dias, pós-integra em 20 dias, temos a carga imediata em 72 horas, 3 dias a gente consegue resolver. Muito rápido. Muito rápido. Evoluiu muito. E vem evoluindo cada vez mais. Então, assim, imagina, os implantes existem há mais de 50 anos, né? E hoje a gente consegue traduzir para o nosso paciente muito mais segurança. A Oralcim trabalha com os melhores implantes no mercado. A Oralcim trabalha com o maior número de implantes, faz o maior número de implantes no mercado nacional. O nosso conceito é levar esse tratamento a maior parte da população, que às vezes acha que não alcança. Sim, ele é mais acessível também pelo consumo que a Oralcim tem. Ela consegue uma negociação melhor com os fornecedores, não é? Exatamente. Nós temos uma parceria muito grande com os nossos principais fornecedores de implantes no Brasil, que são as melhores indústrias. Então, isso nos permite levar um tratamento justo para o nosso paciente. Tem alta qualidade. Coloca uma ontologia ao alcance de todos, não é? Exatamente. Uma ontologia que é para a nossa população com uma qualidade ímpar, excelência, uma qualidade, um atendimento humanizado. Existe, enfim, um conceito todo que a Oralcim traz. Hoje no Brasil inteiro está evoluindo muito ainda. A Oralcim hoje já conta com 100, já tem mais franqueados entrando na rede. A gente espera que até o final do ano a gente atinja uma marca superior a que a gente está imaginando, dobrando talvez. Claro. Enfim, então assim, a Oralcim é uma satisfação poder trazer essa marca para cá, para o Rio Grande do Sul, onde nós já estamos há dois anos e meio. Contamos aí com duas unidades em Porto Alegre. Temos unidades em Caxias, em Santa Maria, Bento Gonçalves, projetos para algumas unidades aqui nas cidades vizinhas também. Então, é bem interessante. Graças a Deus, o trabalho tem trazido bons frutos. E com a satisfação, que é mais importante, dos nossos clientes, com a confiança que a gente traz, é muito gratificante fazer parte da vida das pessoas hoje que vêm visitar a Oralcim. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder também resgatar e ajudar essas pessoas a reescrever uma história. Com certeza. Como a gente já havia falado, de 30 a 40 anos atrás, que era de uma odontologia difícil, transformar a vida das pessoas. Pessoas que não faziam convívio, se privavam do convívio, de familiares, de festas, enfim. Às vezes, nem almoçar junto com as pessoas. Hoje, a gente consegue ver uma reviravolta. Passa a se cuidar mais, passa a se cuidar melhor. E claro, isso... Sim, isso é um efeito dominó, porque vai aumentando a autoestima da pessoa. Ela fica com exigualidade, ela quer fazer um exercício, ela quer se arrumar, quer pintar o cabelo. Mas, doutor Chaves, a gente quando fala em implantes dentares, a gente associa muito a unidade mais elevada ou aquelas pessoas que têm uma prótese e precisam colocar os implantes gerais. Mas também tem aquele adulto que perdeu um dente, um único dente, e que resolve esse problema com o implante de um único dente, não é? Não é só para pessoas que usam prótese. Não, não, pelo contrário. Os implantes dentares, eles servem para muita coisa. Inclusive para a ortodontia. Mas tem implante específico para a ortodontia. Em alguns casos que é preciso de uma... Para facilitar a movimentação ortodôntica, o aparelho ortodôntico, em alguns casos a gente utiliza um mini implante ortodôntico. Também é titânio, com outro grau, com outra especificação. Mas ele serve para vários casos, para quem perdeu um, para a genesia, os pacientes que têm os dentes perfeitos. Mas a genesia, o que é? A genesia é a falta de formação de um dente. Por exemplo, os laterais, isso é uma leozinha muito comum, a gente vê em alguns jovens. Parece infantil, não é? Ou não forma, ou que a genesia não formar, o dente não nascer. Ah, ele não nascer. Não nasce. Ou tem alguma má formação. Tem alguns casos que existem nesse tipo de situação. Sim. De claro, pode repor esse dente que está faltando através do implante dentário. Então, para um, para dois, para três, para todos os dentes perdidos, o implante dentário é a melhor solução. É isso aí, não tem idade, não é? Não tem idade. E é claro que quando a gente procura um serviço especializado como esse, tem que ser num local que está pronto para nos atender e que tem essa especialização, que a gente sempre está dizendo, não é, doutora? Com a Oralcim, que tem duas unidades aqui em Porto Alegre, uma na Avenida João Pessoa, no Marrazenha, outra aqui na Marcial do Gama, esquina com a Marquês do Pombal. E a gente quer todo mundo aqui. E você que não está em Porto Alegre, procure a Oralcim mais próxima, porque tem várias cidades, em vários estados do Brasil. Enfim, se estiver viajando, quiser visitar uma unidade nossa, em Paraná, em São Paulo, em Recife, enfim, estamos em 100 unidades. Então, é bastante abrangente algum número de unidades do Brasil que hoje contemplam o país. É isso aí, venha me escrever a sua história aqui na Oralcim, porque afinal, agora chegou a mês, não é? Escrever a história na Oralcim, esse é um mês fantástico para você que quer mudar essa história de usar detadurinha, ou estar usando uma ponte móvel, quer botar tendentes fixos, uma campanha maravilhosa para você aproveitar e vir na Oralcim fazer semplante dentário, botar tendentes fixos, ter um sorriso bonito. Oralcim não é só implante dentário, você quer fazer também seu tratamento com lentes de contato, estética, clareamento, preenchimento labial, botox, a gente também está trazendo essa novidade aqui para a Oralcim. É isso aí, muito obrigada por hoje. Na semana que vem, é claro que a gente está aqui.